E aí MC Grote, eu te espero aqui com pronta entrega. Quer um super equipamento? Quer aquela configuração mais básica? Quer um avião? Não importa. Quer levar o Windows junto com o equipamento? Isso, o super especial do Windows XP você leva aqui também e o computador do jeitinho que você precisa a pronta entrega. Duron. Duron, 1 GHz, 1000 MHz, com multimídia, fax modem, por apenas R$ 1.499 à vista, ou 25 parçados e só R$ 98 mensais. E tem na Vila Prudente, Santana e aqui no Tatuapé. Com a Vargem Grande, 14, na Rádio Auleste do Adil, metrô Carrão, o telefone é 190-9500. MC Grote. Você confia mais, paga menos. Então corre.